olá meus amores bom dia tudo bem com vocês eu espero que sim mais um vídeo chegando no canal gente quero mostrar pra vocês aqui a chuva saquinha tá pura é só uma chuva grossa aqui chorrada para todo lado chuva mesmo tá olhando até dentro da casa da minha amiga aqui por causa da chuva e aí eu vou estar mostrando pra vocês aí pessoal olha essa chuva chuva que deus dá a gente tá precisando né mas tá um calor mas tem hora que dá medo né gente atrovejando relampiando aqui ó não sei se dá pra vocês ouvirem os trovões olha a chuva gente olha a rua lá minha sobrinha mandou vídeo lá de casa que tá chovendo lá também tá molhando lá na área a lagoa a calçada da minha mãe aproveitar mostrar as belezuras aqui da minha amiga planta dela lindo vem aqui tomar um café da tarde com ela e aí começou a chover gente olha o céu depois eu vou pegar um pouco um pedacinho do vídeo ali da minha sobrinha posso tá colocando aí também que ela tá mostrando lá a calçada da minha mãe que é a lagoa a rua a chuva está muito forte mesmo gente gente achei que tava gravando aqui a rua olha só pra vocês a chuva a chuva que deus dá gente olha a enxurrada laminizada aqui um pouquinho eu corri aqui pra filmar pra vocês ó mas olha as enxurradas na rua eu tô mostrando aqui a forte enxurrada ó tá tão forte gente ó ó tá querendo levar minha perna ó assim da minha canela gente tá bem fundo mesmo ó olha gente chuva forte depois eu vou tá colocando um vídeo aí da minha sobrinha que ela tá gravando lá também a calçada da minha mãe que alagou tudo solta a esponha ali olha pessoal os trovões aqui tava nossa enorme aproveitando muito aqui chuva gente chuva que deus dá olha a enxurrada olha o céu com que está gente começando aqui já tô indo solta ali ainda ó quase quando eu quis aparecer um pouquinho já se pôs mas é isso aqui ó não sei se tá dando pra vocês ouvirem os trovões ó dá medo né a gente precisa de chuva mas tem hora que eu tenho medo da chuva vou entrar aqui tô na casa da minha amiga aqui ó olha o sol pode sim ter perigo só não pode criança da sua idade só maior de idade chuva que deus dá espero que vocês gostem, curtem, comentem, se inscrevam no meu canal e é isso aí tudo de bom pra vocês vira aquela foto só pra não tá é louco só pôr adão tô malagando é louco ó bom, não sei lá, nem moça nem que treino é tudo bono que tá dando pra ver é é é é é é Eu treinava no meu quarto também, eu fiquei... Não! Você fechou a beleza? Ah, é. Tá fechado, mas tá fechado tudo. Deixa eu filmar. Eu quero mostrar tudo. Só um pouquinho da rua que tá aparecendo bem ali no meio, porque aqui... Aqui já tampou tudo, ali no meio ainda tá aparecendo. Mas pra nada, tem um carro que não vai ter como mostrar não. Ó. Esse carro, ele tá... Tá quase flutuando na água. Olha ali. Já passa aquilo ali. É, a chuva tá saindo. Quanto mais sai, mais aumenta. E olha que chuva. Aqui é pouquinho. Cê vai ver, cê vai ver as meninas dando as meninas. Coragem, hein! Os meninos acabaram de passar aí no meio, ó. Passaram os meninos aí no meio, ó. Ah, não passou o verano aqui, viu? Passou de bicicleta lá. Passou de bicicleta lá no meio. Passou de bicicleta lá no meio. Nossa! Ah! Vem pra ver aqui, ó. Tá queimando. Ah, 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 gente. A água tá vindo pra cá, tá descendo. E já basta aquela água ali que tá subindo. Tá querendo subir também. E eu tô com frio. Gente, não sei se vai ter como ver. Mas olha que ele tá. Gente, olha o que temos por aqui hoje. Quibi. E a pessoa se conta com 14% de comida ainda. O Daniel está ali comendo. Aqui tem os meninos. O Jair, o campo. Aqui tem as meninas ali no fogão. Ali tá ali. E é isso aí, gente, ó. Vamos comer quibe. O suquinho. Suco de laranja. Suco de laranja mais quibe. Não, não não. No, não. Eu nunca quero ser ali. Quem não sabe, não. Tá vendo uma chuva forte assim. Flaque. Ainda pura aí. Isso aí é muito forte, gente. A voz do sol para ciar. E aí eu tô na casa aqui Aqui é né Aqui é a mãe Aqui é a nossa irmã da Irmã da Águia Nossa irmã da Irmã da Águia A travar negre A gente está Se inscreve no canal No canal dela Ali não gosta de aparecer Tchau pessoal, valeu Mais uma chuva aí tá pura Fique com Deus e até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau